Oi galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Capitã, e eu tô aqui no começo do vídeo pra dar uma dica incrível pra vocês. Já preocupa em ser um aplicativo que muda a cor do seu teclado, deixe ele mais divertido, mais colorido, mais legal? Então, o Rocker Teclado LED é o aplicativo perfeito pra você fazer isso. Lá você pode personalizar seu teclado ao seu gosto, sabe, ao seu estilo. Lá você muda o estilo de teclado, você pode mudar as funções pra poder escolher tecla por tecla o que você quer personalizar, alternar o efeito de papel de parede, adicionar bordes à tela do seu smartphone, alterar a fonte do teclado e o som do teclado enquanto você digita. E não é só isso, galera. Lá você pode salvar os temas que você criou, assim fica bem mais fácil você trocar e alternar. E é muito legal, galera. Pra você baixar, é muito fácil. Basta você ir na Play Store e digitar Rocker Teclado LED Keyboard e instalá-lo agora. Mas você pode clicar também no primeiro link da descrição, que ajuda bastante o canal a crescer, continuar e se manter. Então, é isso. Valeu, falou. Baixe o Rocker Teclado LED e bora pro vídeo. Ninguém quer, só outro vídeo. Você me expulsou. E agora veio aqui pra me matar? Exatamente. E não conseguem ler isso. As famílias importantes geralmente esquecem uma simples verdade. Eu descobri. E que verdade é essa? Que conhecimento é poder. Prendam-no. Cortem sua garganta. Parem. Esperem. Ai, eu mudei de ideia. Podem soltar. Poder é... Beleza, irmão? Eu sou o Cadu. Você tem o quê? 14, 15 anos? Ah, eu tenho 17 anos de idade. E tem outras habilidades além do surf? Tipo o quê? Cantar e dançar? É, é. Não, meu brother, eu só surfo. Seu prego. Eu não... Ai! Saca a mãe pra ver esse kick. Oh! Saca a mãe. Não, meuです. É isso. Música Minha vez Ativar a morte súbita Vocês me fazem de office boy E agora querem roubar a minha pesquisa Pena que não protegeu a Janet com tanta ferocidade, Dr. Penn Calma, Hank Se mencionar a minha esposa outra vez Eu te mostro a ferocidade Não olha pra mim, se vira Você merece isso Você não me engana mais Doutor Benner Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva Esse é o meu segredo, Capitão Tô sempre com raiva Seu mundo e sua família Serão extintos Algo mal quebra Ai, boa Em queira, vai, vai Boca aí Pega, pega, pega Pega, boa Tem que segurar O bicho Com todo esse poder Eu achei que você batia mais forte Me põe nos contratos Só vou com o nome de bravo Que hoje eu tô bravo Quem chama de fraco Liga que eu bato Que eu já tô sem saco Eu vou fazer este lápis Desaparecer Ele Se foi Me contar o que tá acontecendo aqui Você me deixou Não deixei não Mas podia Ia me deixar Rachel, eu não ia Eu li o bilhete Você ia me deixar com eles Eu precisava de tempo pra pensar Para 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 Andei pesquisando sobre você É cheio da grana Então me paga Eu acho que a sua pesquisa Deve ter sido meio Inadequada Não mexe com a minha família E não mexe com os meus amigos Ou melhor Nem pense em chegar perto de mim E da minha mãe Nunca mais Porque se você chegar Evelyn Eu mato você Quem é você? Não reconhece mais esta cara linda Você Não é Jim Winchester Você é Sabe o que é melhor do que uma ilha? Duas ilhas particulares Duas ilhas particulares Não você se juntas Eu me deixei Está melhor do que uma ilha? Não veja Se você quiser Eu vou te dar Ela só gosta de usar roupa preta, mas na minha casa só fica pelada Nem foi gostosa, chapada de droga, fica de quarto levando pentas Talvez eu tenha sido cruel com você O que você fez? Pronto, cabeça arrancada Mas sinceramente, quer saber por que eu vim? Quero Por sua carne Vai te chamar 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 Vai te chamar